Fala rapaziada, Castor da Aria hoje com mais um vídeo aqui pro canal O seguinte galera, hoje eu vou trazer aqui um spoiler do patch 7.40 Que tá vindo aqui pro jogo amanhã, dia 12 de fevereiro de 2019, beleza? Bem, uma das notícias que saíram, que foram vazadas Foi que os aviões agora não serão mais capazes de quebrar estruturas Ou seja, ele não tem capacidade mais de você bater em estruturas e elas quebrarem Elas vão ser rígidas e não vão ser mais quebradas com o impacto do avião Bazookas também não serão mais encontradas em baús, agora somente em drops e máquinas de venda Também vai ficar um pouco mais fácil de jogar porque no início de jogo Quando você acha uma bazooka, cara, ou você se mata ou você morre, tá ligado? É, 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 é certeza, é, tipo, é bem complicado achar bazooka no começo do jogo Principalmente como primeira arma Vai ficar mais difícil fazer missões como explosivos, porém, não sei, cada um tem a sua opinião Botão de interação adicionado para usar tirolesas Fim do dano de queda, ao usar tirolesa provavelmente poderá usar paraquedas Ou seja, quando você for usar uma tirolesa, você vai apertar um botão e pra sair também vai apertar um botão E se você bugar ou, sei lá, sair no meio da tirolesa, você vai poder abrir o paraquedas provavelmente Dando casualdo pelo canhão de mão, a estrutura se reduzir de 150 para 100 O canhão de mão não tem mais força o suficiente para estar quebrando uma parede de pedra ou de ferro Ou provavelmente a de madeira também Ela não vai conseguir quebrar assim que ela for construída Principalmente quando você ali queria combar com uma bazooka, jogar a bazooka E quando chegasse lá, você atirasse com o digigo e quebrasse Isso provavelmente não vai ter mais como fazer O atraso da construção turbo diminuída de 0.15 segundos para 0.05 segundos Ou seja, agora se você segurar o botão, você vai construir muito mais coisas que você construirá normalmente O tempo de recarga da bazooka aumentou de 2,52 segundos para 3,24 Ou seja, demora muito mais para você atirar de bazooka em seu inimigo novamente E adicionar a capacidade de se agachar no modo de edição Agora você vai poder se agachar enquanto você está editando a sua parede, sua rampa Anyway, qualquer coisa aí Galera, por favor deixa o like aqui embaixo, não esquece de se inscrever Que é muito, muito importante aqui com o nosso conteúdo, certo? Lembrando que também, e avisando a vocês, me seguirem lá no Instagram Que é ForteBRNight Tá aparecendo aí na tela e também tá com o link aqui na descrição Segue lá que eu vou tentar trazer todas as notícias sempre atualizadas para vocês Então, eu vou começar a trazer notícias aqui no canal E outra coisa, lá vai sair primeiro Então, quem quiser me seguir lá, vai sair primeiro do que aqui no canal, certo? Provavelmente porque é muito mais fácil você postar no Instagram do que gravar um vídeo, editar e postar, tá ligado? Então é isso galera, muito obrigado por ter assistido Deixando aqui embaixo, não esquece de se inscrever no mais É isso galera, valeu, falou e até mais Tchau